Tem um monte de chuveiro lá de casa que parece que os buracos do chuveiro são intrigados um com o outro. Fica assim ó, não quero saber de você. E o outro também não quero saber. Resultado, eu ligo o chuveiro e faz... As águas saem tudo errado, nenhum acerta em mim. Eu tomei esse banho, né? Cheirosa. O banheiro, pra mim, é o melhor lugar da casa. Que é o único lugar que você tem paz. Ah, a minha sala é confortável, é legal, mas não é, cara. Porque o vizinho fala, o pessoal arrasta a cadeira, passa carro, sei o que, menino gritando... No banheiro, não. Você nem escuta ninguém. E você pode fazer o que você quiser dentro do banheiro, pode virar bicho. Você pode fazer o que quiser, o povo tá lá de fora do banheiro, você tá dentro do banheiro, você pode ficar... O pessoal do lado de fora, o diabo é isso, meu? O diabo é esse? Não, é o índice que tá no banheiro. Ah, não, então tá bom, deve estar no banheiro, deixa quieto. E no banheiro você canta, e é bonito. Não é como na sala, você tá cantando na sala... No banheiro? É o inglês que você inventa? É, mas é bonito. Você termina de cantar desse jeito dentro do banheiro, a bosta sai da fossa, fala porra. Sim, viu, major? Parabéns. Agora tem que ser dentro do banheiro, tá aqui a portinha fechada. Abriu. Fechou. E o sabonete, vocês preferem o líquido ou o embarra? Cara, eu só uso o líquido, eu aderi isso pra minha vida, graças a Deus, porque, meu Deus, isso aqui é o futuro, meu Deus. Melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E vários pontos bons, sabonete e líquido. Por exemplo, não dá vontade de comer, o embarra dá. Todo mundo, no mundo, Albert Einstein, Bill Gates, Neymar, todo mundo, na terra, já deu uma mordida num sabonete, só pra ver como é que é. E se arrependeu. Porque não tem no mundo quem tira o gosto do sabonete da boca da pessoa. O sabonete líquido, ó, travou, botou na bolsa, é fácil de transportar, é um negócio sensacional. Aí vou usar, abri, botei ali e tal, usei, guardei, show. O sabonete em barra não, o sabonete em barra já está lá. O lugar dele é ali. E se ele tá ali, é porque alguém usou. Ela já usou aonde? Em todo lugar do corpinho dela. E tu também quer usar em todo lugar do teu corpo. Aí tu aí indo no banheiro e falou, esqueci o sabonete, me presta o sabonete aí. E o cara vem com um desse. Aí eu uso, em qualquer lugar do meu corpo, no meu rosto, possível até lavo meus dentes. Aí em outra situação, tu fala, me presta o sabonete, a pessoa te presta um desse. Tá tão pequenininho, já foi grande, passaram em muitos lugares. Aonde? Quando eu era pequeno, eu via aquela propaganda do sabonete que removia 99% das bactérias. 99% das bactérias. Aí o exemplo sempre era um menininho assim, de braço aberto, aí tinha um monte de pontinho pra dizer que era bactéria, né? Aí a mãe passava o sabonete removendo as bactérias. Só que sempre ficava 2, né? 1%. Elimina 99% das bactérias. E dois pontinhos aqui. Eu falava pra mãe, olha aí mãe. Mãe, duas bactérias que sobraram do menino, viu? Duas bactérias. Não compra, mãe. Esse sabonete não presta. Tem duas bactérias no ombro dele. Vai crescer com o ombro? Pode, mãe. Como é que pode, meu Deus? Como é que essa criança vai crescer agora, mãe? Com fezes no ombro? Vai namorar, vai dançar com a menina. A minha raiva chega perto do ombro dele e aí fala, hum, cheirinho de fezes. Por isso eu prefiro sabonete líquido também, que é muito melhor de transportar. Cai no chão é ok, porque caiu no chão, você pega, limpa. O conteúdo tá show aqui, já era. Esse aqui não. Esse aqui caiu no chão, volta com terra. Você tem que prosseguir o banho com terra. Lá e vai esfregando. Começa a esfoliar a pele. E a intenção não é essa, né? A intenção era um banho normal. Cabelo, sabonete líquido? Não tem. Se tivesse cabelo aqui dentro é porque colocaram. Sabotaram, abriram, botaram o cabelo aqui dentro. Esse daqui toda hora tem. Só nesse aqui tem três, ó. Só pra mostrar pra vocês. E ninguém sabe onde é, é de onde esse cabelo. É da cabeça da criança, do comercial. Aboli esse aqui da minha vida. Quero mais um. Prefiro sabonete líquido. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Deixe. Honey now. Viva lá. Let it be. Honey now. Viva lá. Let it be. E aí